Fala, seus carniças! Seguinte, ontem nossa queridíssima Capcom liberou Resident Evil 3 na GOG, tá? Assim, finalizando essa trilogia clássica maravilhosa, tá? No caso, ontem que eu falo é no dia 25 do 9. Então, seguinte, cambada, vou fazer um compilado nesse vídeo, vamos jogar os três games classicão da era do Playstation 1. No caso, eu tenho aqui, inclusive, Biohazard, né? O Director's Cut, que é o primeirão Resident Evil. Tem aqui o Resident Evil 2 maravilhoso e o Resident Evil 3, que chegou ontem com o nosso querido Nemão Stars. Lembrando, tá? Deixa aquele like, inscreva-se no canal, senão, mano, o Nemão vai ir aí e meter a linguiça em vocês, tá? Então, bora que bora, cambada! Bora que bora, então, cambada! O primeirão Resident Evil 1 lançado em 1996, sim, velho pra caralho, porém, eu amo de paixão, tá? Esse jogo é maravilhoso, um dos meus favoritos, junto com o primeiro remake desse mesmo game, tá? Coisa linda, coisa bela. Bora que bora, então, porém, antes de mais nada... Mano, pelo amor de Deus, fiquei de pau duro, tá? Ô, chega na orelhinha da gata e fala, Resident Evil, mano, ela pira, tá? Vai por mim, ela pira. Então, bora que bora, já tem um savezinho aqui maroto. Let's go, babies! Mano, 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 olha essa musiquinha de save room, tá? Maravilhosa, Jill quadrada, coisa linda, coisa bela. Narigão, olha só que coisa linda. Ô, cara, eu amo esse jogo, tá? Ele é galhofa? Ele é galhofa, mas, pô, eu amo pra caralho, tá? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos destruir a planta 42, tá? E aproveitar aquela cutscene maravilhosa do Barry, tacando fogo nela, tá? Vamos que vamos, no chama que chama. Uma coisa que eu adoro pra caralho da versão de PC em relação à versão de console é que você pode pular portas, tá? Isso aqui realmente é bom pra caralho, tá? Lembrando, eu não tô usando nenhum mod, tá? Tô, literalmente, jogando com os gráficos padrões, né? Coisa linda, coisa bela. E é isso, tá, cambado? Mano, esse jogo é maravilhoso, tá? Eu realmente... Nossa senhora! Essa trilha sonora é linda, velho. Toma, zumbizão, velho. Eu decorei tudo já. Sei tudo do decoro desse jogo maravilhoso. Coisa linda, coisa bela, tá? Uma coisa que eu notei é que não tem suporte a widescreen, tá? No caso, o Resident Evil 2 e 3 tem. Esse aqui não, tá? Esse aqui tá cruzão mesmo. Antigão, porém maravilhoso. Tem modens aí, tá? Eu pretendo trazer futuramente, que deixa o jogo muito bonito. Eu já usava na versão antiga. Tive aqui fazer o vejoto para destruir La Plantita, porém eu não sou um grande fã, tá? Deixa eu só pular aqui rapidão. Prefiro logo descer Las Balitas nela. Deixa eu só pegar o livrão aqui. Calma lá. Coloca o livrão na estante. E bora que bora acabar com essa plantita, tá? Bora! Mano, olha essa carinha da Jill Quadrada, velho. Maravilhoso, velho. É maravilhoso, tá? Eu gosto. Eu gosto bastante. E tá funcionando bem o controle do Xbox One, tá? Bora. Três tirinhos e já era. Já foi. Acabou. Entendeu? Mano, fazer vejoto é muito trabalhoso, tá? Mete logo três tirão, velho. Já era, mano. Acabou. Acabou. Três tirão assim, filho. Acabou, maluco. Pior que a medição tá ruim, né? Hoje tá pior do que ontem, velho. Tá regredindo pacas, velho. Levei nosso querido do Barry. Salvador da pátria. Mano, sem zoar. A dublagem desse jogo é galhoca pra caralho. Mas eu amo a dublagem desse jogo, tá? É surreal, tá? O Barry. É. De o Sandwich, mano. É coisa de louco, tá? Coisa linda. Coisa maravilhosa. De o gemendo ali, ó. A planta vai jogá-la igual um pedaço de bosta no chão. É maravilhoso, tá? Cara, a dublagem disso aqui. Mano, os atores foram pagos, mano. Com salgadinho e dólar, tá ligado? E tava bem pago. Nossa senhora, velho. Esse jogo é... Eu gosto, eu gosto, tá? Tipo... É galhoca, é galhoca, pô. Mas, cara, essa parte... É. Mano, isso aqui é foda, velho. Isso aqui é muito bom, velho. O... O... O Wesker ali fora matando a abelha, velho. É... É surreal. Nossa senhora, é esse daí, então. Sobrou só o... Puro suco da amoeba. Deixa eu pegar aqui uma... Uma chave. Inclusive, mano... Eu paro pra pensar isso aqui, maluco. Na época... Eu não vi essa porra dessa chave, tá? Sem zoeira. Eu rodei o jogo inteiro. Ó, porque não tem nada brilhando ali, ó. Não tem nada, meu amigo. Como que eu ia saber que tinha uma chave aqui, velho? Eu fiquei preso nessa parte, na época, mano. Nossa senhora. Do caralho, tá? Bem, vou falar aqui com o Barry. Mano... Inclusive, tem vários finais... Não vários finais, né? Mas tem... Relativamente bastante finais nesse jogo, tá? E um deles, o Barry, morre, tá? É triste, pô. Você vê a fotinha da família dele ali. Coisa linda, coisa bela, tá? Inclusive, eu peguei um certo ranço da Moira no Resident Evil Revelations 2, né? Porque, pô... O que o Barry passou no Resident Evil 1 foi do caralho, né? Aí você vê ela toda bravinha lá com o pai dela lá. Eu fico meio puto. Aí o grande Weskerzão, inclusive óculos escuros, né? E foda-se... A todo momento. Inclusive, cara, na cutscene ele tem o cabelo de mostarda, velho. É do caralho, velho. Aquela cutscene é foda. O Chris fumando. Porra, é foda, tá? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu gosto do movimento, né? O movimento é assim, ó. Tipo, meio robótico. Aquela arma da Jill também tá meio estranha na mão dela, velho. Tipo, eu gosto que é tipo um lança-granada, tá ligado? O bagulho pesado é ela segurando com uma mão, velho. Puxa, é forte, filho. Pega. Olha ele virando igual um robôzinho. Mandando Michael Jackson, velho. Mano, esse jogo é foda, tá? Tipo, eu zoo pra caralho, porque realmente, tipo assim, dá pra levar na zoeira, cara. Mas eu amo esse jogo, tá? Tipo, eu não quero passar a impressão que, tipo, ah, zoo porque eu acho ruim. Não, eu acho legal, tá? Eu me divirto muito com esse jogo, tá? O jogo é maravilhoso, tá? Então é isso daí, cambada. Bora que bora, então, para o próximo Resident Evil com essa imagenzinha maravilhosa da nossa querida Jill. Bora para o Resident Evil 2, nosso querido garanhão Leon S. Kennedy e a garota motoqueira Claire Redfield, irmã do nosso querido Chris Redfield, tá? Então, bora que bora. Nossa, batia no microfone. Bora que bora. Bati no outro microfone. Bora que bora. Bati de novo. Foda-se. Bora que bora. Estamos aqui, então, cambada, em Resident Evil 2. Essa maravilha aqui, estou jogando com a minha queridíssima Claire Redfield. Bora que bora, tá? Daquele jeitão. Coisa linda, coisa bela, com aquele somzinho maravilhoso. Cê é louco. Esse dublador aqui é do caralho, tá? Bem, bora que bora. Eu vou pular a cuticina aqui rapidão e já volto com vocês. Começou a loucura aqui em Recon City, tá? Logo após um acidente cabuloso. Deixa eu seguir por aqui. Eu quero fazer o seguinte, cambada. Eu quero achar o zumbi do Brad, tá? Então, eu não vou matar nada. Eu vou desviar apenas e ir seguindo até a delegacia daquele jeitão, tá? Coisa linda, coisa bela, nosso querido Kendo. Mano, dá pra pegar a arminha dele, né? Mas para pegar o Bradzão, tem que passar direto, tá ligado? Sem pegar nada. Aí você ganha uma chave especial e consegue pegar algumas coisinhas bacanas, tá? É um easter egg bem legalzinho, tá? Inclusive, a ligação, né, dele com o Resident Evil 3 clássico mesmo. E o Nemão empala, né, nosso querido... É empala ou empala, velho? Acho que é empala, tá? Empala nosso querido Bradzão lá. Pela garganta que ele tem que dar. Gostosão assim. E aí, mano, só sobra o corpinho dele, tá? Ó a bundinha dele, mano. Toda redondinha, tá? Bem, passar batida aqui então. Coisa linda, coisa bela. Fui. Vazei. Tô nem aí. Já Elvis, tá? Dá pra pegar a arminha dele ali, porém, ignorado, tá? Inclusive, ó, só o sonzinho maroto, tá? Bem, bora aqui, bora. Então, inclusive, cambada, tá rolando aí a livezinha, tá? Jogando os mapas do Resident Evil no Left 4 Dead, que é maravilhoso, tá? Inclusive, tô jogando com o Sartinho, meu parceiraço aí, nervoso, tá? Bem, eu quero dibrar esse escaba. Eu não sei se pode matar, tá, cambada? Então eu vou só empurrar aqui. Deixa eu morder mesmo e já era. Porque eu não lembro, tá? Eu acho que não pode. Mas pode ser só a questão de itens, tá? Eu falei que o jogo tá em widescreen e ele tá, tá, cambada. Mas é que, sei lá, na placa de captura ficou no formato antigo ali. Mas ok, tá? Para mim tá tela cheia aqui, é o que importa, tá? Então, vai dar, tá? Pra vocês jogarem de boas em tela cheia. Uh, cérebro. Cérebro. Ô, caralho. O que é que tem no zumbi aqui? Vou usar o arpal. Bom é que tem bastante vida. O mal é que eu não vou ter munição, né? Para matar o Brad. Eu sei que tem um esquema que eu fazia, só que eu não lembro agora, velho. Que era, acho que, pisar na cabeça dele. Alguma coisa assim, velho. Eu acho, tá, cambada. E eu acho que tem como pegar munição dentro da delegacia, velho. Mas o importante é ver o Brad, tá? Quer dizer que eu realmente não tô inventando lorota da minha cabeça, tá? De fato, dá para encontrar o nosso querido Bradzão ali. Se pá, eu acho que eu morro para ele. Provavelmente, tá? Tô tudo fodido aqui. Carma, carma. Deixa eu passar... Ah, mano. Sai, zumbi carniço! Beleza, passei pelo cantinho. Chegamos na delegacia marota aqui de Raccoon City. Inclusive, eu tô rejogando o remake no Rogue Alive, mano. Maravilhoso, tá? Coisa linda e coisa bela, tá? E tamo aqui, ó. Bradzão aqui, ó. Zumbizão do nadaço. Ele é bem fortão, então, tá? É bem difícil mesmo de matar ele. Calma lá, deixa eu só... Equipar a arma aqui. Por que não tá com a mira automática? Não tá com a mira automática não, hein, cambada? Ah, consegui. Calma. Toma. Isso aí, cambada. Ó, já era. Aí você pega aqui a chavinha do nosso querido Bradzão. Tô toda fodida, capenga das ideias aqui. Mas beleza, peguei a chave, tá? Coisa boa, pelo menos, no fim das contas. Tem o nosso querido Will Smith ali. Carinhosamente batizado de Will Smith. Bora que bora adentrar aqui, então. Ó, lá, delegacia de Wrecking City. Capenga toda ferrada. Mano, essa intro aí, velho. Essa, mano, a primeira vez que eu joguei o remake do 2 e entrei na delegacia via a estátua ali, mano. Nossa, eu falei, cara. Deu uma nostalgia pesada, velho. E aqui é maravilhoso, cara. Essa delegacia aqui é coisa linda, tá? Pô, eu queria uma curinha, hein, velho. Realmente andar capenga assim não é muito legal, não. Aí, beleza. Fazer o seguinte, camada. Eu vou cortar, que eu tô capenga, até alguma parte interessante aqui, tá? Já volto com vocês, vou falar com o Will Smith ali. E é isso. Bem, eu ia mostrar o Licker pra vocês, mas, cara, bugou a parte da cutscene. Então, eu achei meio bosta. Então, vamos descer balitas em alguns zumbis aqui rapidamente. E aí, eu vou mostrar para vocês. Inclusive, eu não sei porque a mira automática desativou, velho. Vou sair daqui de perto, calma. Eu tenho que ver, eu acho que foi nas configurações, alguma coisinha, velho. Que real, jogar sem mira automática é uma merdita, tá? Deixa eu eliminar esses zumbis aqui. E aí, eu vou mostrar para... Nossa, senhora, o desmembramento é foda, velho. Eu adoro, inclusive. Pô, vou mostrar para vocês, então, onde fica a partezinha do... Da chave do Brad, tá? A gente consegue ter acesso a uma arma. Deixa eu só ver aqui se foi tudo. Não foi, tem mais um carniceiro aqui. Vagabundo. Deixa eu pegar aqui a distância segura. Venha executado. Inclusive, aquela janelinha ali, né? No Resident Evil 3. Vocês estão ligados, né, velho? O primeiro susto. A gente nunca esquece, velho. Tá, calma lá. Ou sem mira automática é foda, velho. Tá, beleza. Vamos adentrar aqui. Que é aqui onde está a parte que a gente usa a chave, tá? Que é nessa estantezinha aqui, ó. Pega a visão. Vem aqui. Especial aqui. E já era, ó. Temos roupinhas. Temos várias coisinhas maravilhosas. É maravilhoso, ó. Coatzona, ó. Bacana pra caralho. E pega a visão, ó. Nossa querida Claire Redfield, motoqueira doida, tá? Eu acho que tem mais roupas, tá? Eu só não lembro como desbloqueia agora. Mas futuramente eu faço um videozinho mostrando tudo bonitinho, tá? Então, bora para o Resident Evil 3 Nemo Stores. Bora então, cambada, para o último Resident Evil lançado na GOG, tá? No caso, nosso querido Resident Evil 3 Nemo, que eu amo bastante, tá? Meu segundo jogo favorito da franquia, depois do primeirão, tá? Então, vamos que vamos, inclusive. Só, só gosto de deixar minha raiva do Resident Evil 3 Remake, aquela porcaria, tá? Ó, nossa Diozona aí. Chama que chama, tá? Deixa eu só pular essa paradita aqui. Inclusive, eu não sei o que configurar essa porra aqui pra pular, velho. Meio merda, tá? Porém, antes de mais nada, como sempre, né? Ó, inclusive, eu acho que eu vou usar um especial, hein? Pô, especial sim. Puta que pariu. Gozei. Bora então, cambada. Vou pegar uma partezinha bacanuda aqui para nós. Estamos aqui, então, cambada com a nossa querida Regina. Isso mesmo, a roupinha dela do Dino Crisis. Inclusive, Senhorita Capcom quer o novo Dino Crisis ou Remake do primeiro e do segundo, tá? Bem, vamos que vamos. Para a minha parte mais icônica de Resident Evil 3 clássico, é o primeiro encontro com Nemesis, né? Inclusive, cagaram no Resident Evil 3 com esse encontro, né? Que nunca acontece, o Brad é mordido por uma pica de um zumbi, velho. Ali, foda-se. Aqui é muito mais gostoso. E eu vou tentar, na verdade, matar o Nemão aqui, tá? Tô enferrujado, tá? Mas eu tenho uma pequena estratégiazinha para matar ele que eu uso há muito tempo, mano. Essa cena aqui, ó. Pelo amor de Deus, velho. Mano, eu tava me borrando toda a primeira vez que eu joguei. Eu falei, cara, que porra é essa, velho? Olha isso aí, mano. A gente é empalado, empalado. Mano, eu não sei falar, mano. De verdade, eu não sei. Eu sou burro. Biro leib, velho. Louco. Maluco. Tá, calma lá. Quero lutar com o monstro. Fechou, então. Dá para matar ele aqui também. Nossa Senhora! Caralho! Lei Maria da Pena, esse cara, velho. Acaba da doida, hostil pra caralho, velho. Tá, vamos para o cantinho ali do beco. Para a gente se pegar. Trouxe bastante cura. Ele vem aqui para trás, ó. O esquema é ficar nesse cantinho aqui. Eu vou já dar tiro de 12, maluco. Quero já meter bala pesada nele, velho. O Medic são tá falhando miseravelmente aqui, hein. Fica nesse cantinho aqui, ó. Mete bala nele, ó. Ele vai voltar, vai tentar entrar. Pipipi, papapá. Só ficar nesse cantinho aqui, ó. Estratégia simples, ó. Entrou, você tomou no cu, entendeu? Mentira. Entrou. Tem que levantar o mais rápido possível. Não morra! Pelo amor de Deus. Já usa uma curinha aqui, né. Porque o Nemon é doideira. É dedo no cu e gritaria. Sai daqui rapidamente. Espera ele vir aqui. Dá aquela dibrada nervosa. E cola aqui de novo, ó. Aí fica aqui, ó. Tiro de 12, tiro de 12. Espera ele dar a voltinha aqui do amor. Deixa eu só... Ih, já tá acabando a munição de 12. Tá. É, desgramado. Que carne essa, véia. Entrou aqui, mano. Dá pra esquivar. Tô enferrujado, tá? Eu não preciso tomar esse dano de besta que eu tô tomando, não, tá? Mas como eu tô meio enferrujadaço, mano... Eu vou jogar safe aqui, hein. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, moto bonita, hein. Desviei. 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 Boa. Cola aqui no cantinho. Fechou. Tiro, tiro, tiro. Tiro. Ele entrou. Corre pra fora. Caralho! Aí tá roubando, Nemão, véi. Você teleportou eu pra sua mão, véi. Que porra é essa, Nemão? Ladrão. Beleza. Vem. Vem cá, seu bostinho. E acabou a munição. Acabou a munição. Acabou a munição, porra. Nossa Senhora! Além da Maria da Penha, véi. Acabou a estar hostil, véi. Tô com essa roupinha aqui. Ele tá maluco, véi. Vem. Vem. Foi. Foi nada. Acho que é a segunda fase ainda. Ih, esse bichão tem fase pra caralho ainda. Calma. Vamos lá. Ô, caralho, véi. Eu tô acostumado a ficar embaixo ali. Carma, carma, carma. Muita carma nessa hora. Muita hora nessa carma. Vai, Nemão. Volta lá, vai. Carniceiro, véi. Pô, isso é Nemão de verdade, né? Aquele Nemão do Remake. Uma granadinha resolve, tá? Ó, deu tempo de fugir ali de boas. Deixa eu combinar aqui, bonitamente. Deixa eu dar aquele de brecho. Caralho, o bicho tá hostil pra caralho. Deixa eu aproveitar e me curar. Eu não quero morgar, não, véi. O bicho é hostil pra caralho, véi. Carma. Vou matar esse carniça, véi. Matei, véi. E, ó, drop bom, tá? O drop do Remake é uma merda, tá? As coisinhas bem bosta, véi. Mano, aqui tem arma, tem munição infinita. Mano, é bacana pra caralho. É isso aí, Nemão. Mamado. Tô enferrujado, tá? Inclusive, já fiz uma vez isso aqui sem tomar... Na verdade, tomei um dano, né? Mas minimamente, né? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos... Ô, caralho! Muito obrigado a todos que acompanharam daquele jeitão. Meu pau na sua mão, mentira. Seguinte, cambada. Lembrando, segue aí livezinha rolando pra caralho. Deixa o like aí. Toda aquela coisa bacana, tá? Tem o hypá agora aí. Hype essa parada. Tamo junto. É nóis, cambada. Fui, meus queridos. Tchau, tchau. Vamos lá.